Tópico 1.13, vetores e matrizes. Como já aprendemos nas disciplinas anteriores, vetor, ou array, é uma estrutura de dados utilizada para representar certa quantidade de variáveis de valores homogêneos, ou seja, conjuntos de variáveis do mesmo tipo. Em Java podemos criar vetores de tipos primitivos ou de objetos. Então aqui a gente tem o formato da declaração de um vetor, e aqui um exemplo. Então a gente primeiro passa o tipo, o nome do vetor, um abre e fecha colchetes aqui, new, o tipo novamente, e o tamanho entre colchetes aqui. No exemplo acima será criado um vetor de 30 inteiros, inicializado com valor zero, mas não partam desse pressuposto. Se forem usar o vetor, inicializem as posições que vocês forem trabalhar, tá? Se vocês forem trabalhar com incremento, por exemplo, é importante porque na linguagem em C, por exemplo, não há essa inicialização, também é possível inicializar um vetor com um conjunto de valores ao mesmo tempo em que o declaramos, ou seja, aqui ele já cria um vetor, né, nesse exemplo aqui, de três posições e coloca um na primeira, dois na segunda e o três na terceira posição. uma vez que o vetor foi devidamente criado, sua utilização é idêntica a feita em C, ou seja, acessamos cada elemento pelo seu índice. Os índices de um vetor começam de zero, né? Então aqui, ó, tem um pequeno errinho, tem um ponto aqui, é int números, é new int de tamanho 3. Então a gente colocou aqui o 57 na posição 0, 51 na posição 1, só que aqui daria um erro, ó, porque não existe posição 3. Um vetor de três posições tem a posição 0, a posição 1 e a posição 2. A última linha do trecho de código SMK usa um erro de, na verdade, de execução, pois o índice 3 não existe no vetor de três elementos. Para sabermos o tamanho de vetor, podemos utilizar o atributo length, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, onde foi usado o atributo length. Basicamente esse exemplo é o seguinte, ó, primeiramente eu declarando o vetor de notas aqui, depois é lida a quantidade de notas que serão digitadas, ou são, é, se lê a quantidade de notas que serão digitadas. Na sequência se define o vetor, né, se declara o vetor, minto, se aloca o espaço para o vetor, né, porque a declaração foi feita aqui, aqui é a alocação do vetor. Em seguida, olha só, o vetor sabe o tamanho dele, tá, e aí, nessas duas linhas aqui são lidos os dados do vetor, tá, finalmente nessas últimas linhas aqui, os dados que estão no vetor são impressos na tela, tá. Então esse é um exemplo de utilização de vetor. Nós também temos, ó, os vetores, os vetores podem ter mais de uma dimensão, nesse caso eles são chamados de matrizes. As sintaxes de declaração e uso de matrizes são idênticas aos de vetores, né, acrescentando valores para cada uma de suas dimensões, ou seja, se eu colocar, é, dois conjuntos aqui, né, dois abre-fecha-pochetes, eu vou alocar, eu vou ter que fazer isso também aqui na definição, tá, da alocação da matriz. Aqui, é, ele atribuiu menos 3 à posição 9, 9, que existe na matriz, mas não existe a posição 10, né, o que não existe a posição 10, porque se sempre começa de 0, então o número de linhas aqui vai de 0 a 9 e o número de colunas também vai de 0 a 9. A partir do momento em que o vetor ou matriz foi criado, ele não pode mudar de tamanho. Se você precisar de mais espaço, será necessário criar um novo, um vetor ou matriz, e copiar os elementos do antigo para o novo. Vamos mostrar esse exemplo que a gente fez aqui, ó, tá, um exemplo parecido com esse, em, é, utilizando matrizes, olha só. Esse exemplo, então, ó, se eu fosse escrever o enunciado dele, seria mais ou menos assim, se o programa lê uma matriz de N alunos por M avaliações, né, na realidade de QT alunos por QT avaliações. Imprime essa matriz na tela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir a matriz. Depois eu crio um leitor, né, crio um leitor aqui, lia a quantidade de alunos que serão digitadas e a quantidade de alunos, né, e a quantidade de avaliações. Então, cada aluno, ele tem uma nota para cada avaliação, né, como eu tenho vários alunos, eu monto uma matriz, né, de alunos por avaliações. Então, ó, o que a gente fez aqui, ó, aí eu fiz dois laços aqui, for, tá, um andando nos alunos e o outro andando nas avaliações, né, imprimo uma mensagem na tela, tá, essa mensagem na tela é para o usuário saber que nota que ele está digitando e aqui eu leio a nota digitada, né, na sequência eu faço mais dois laços, tá, onde eu imprimo o conteúdo da matriz, aqui embaixo, ok? Vamos executar esse código para a gente visualizar esse uso de matrizes aí. Olha só, informe a quantidade de alunos, vamos supor que eu informasse, são dois alunos. Quantas avaliações? Há duas avaliações. Então, informe a nota do aluno 1 na avaliação 1, há três. Informe a nota do aluno 1 na avaliação 2, quatro. Nota do aluno 2 na avaliação 1, cinco. Nota do aluno 2 na avaliação 2, seis. Então, notem que ao final do algoritmo ele imprime, né, o conteúdo da matriz, olha só, né, então funciona da seguinte forma, ele anda pelos alunos, ó, aluno 1, vou pegar por aqui, primeiro o aluno 1, ó, então primeiro, aluno 1 aqui, gente, 1 é o fato de ser o primeiro, só que na matriz ele está na posição 0, por isso que a gente é obrigado a colocar esse mais 1 aqui, né, porque em C, em Java, a gente sempre começa o vetor, a matriz de 0. Então, quantos alunos eu tenho? Dois. Então, esse é um aluno, ó, o aluno 1, né, o primeiro aluno e o segundo aluno, o aluno da posição 0 e o aluno da posição 1. Só que cada aluno, ó, tem duas avaliações, ó, são essas duas e essas duas, né, e aí eu imprimi isso na tela, certo? Então, esse aí é o nosso programinha que trabalha com matrizes, tá? Ele é relativamente simples, ele basicamente serve para que a gente aloque uma matriz, né, a partir de parâmetros informados pelo usuário, na sequência a gente lê, preenche essa matriz inteira e finalmente a gente imprime os dados dessa matriz na tela, tá? Bem, com isso a gente termina o tópico de vetores e matrizes, tá? Nosso tópico 1.13 e muito obrigado!